Ele conquistou seis campeonatos mundiais de vela e é um dos brasileiros com o maior número de medalhas olímpicas, com dois ouros, uma prata e dois bronzes. Em 2013, assumiu um novo desafio, ser treinador-chefe da seleção olímpica de vela. Nós recebemos, temos o prazer de receber hoje aqui no estádio, um Torben Grael. Um prazer falar com você aqui no estádio, Torben. O prazer é meu. Torben, como foi essa transição de atleta para treinador? É uma transição meio complicada, mas eu já fiquei afastado da Olimpíada de 2008 por causa da regata de volta ao mundo com o Ericsson. Aí depois, em 2012, também acabamos parando a campanha no meio. Mesmo com a Olimpíada no Brasil, sem a presença do Star, era muito complicado a gente tentar alguma coisa. Em 2013 veio esse convite. Está quase dois anos nesse cargo. Muitas preocupações, Torben? Bom, a gente tem uma situação na Confederação onde faltava muito procedimento, muitos sistemas para fazer a coisa fluir da maneira que deve. E a gente tendo a Olimpíada no Brasil, eu com experiência de seis Jogos Olímpicos, era acho que mais do que justo passar um pouquinho da minha experiência para vários jovens que nós temos na equipe. A gente tem uma mescla boa de velejadores com muita experiência, a casa do Robert, da Fernanda, do Bimba, com velejadores bastante jovens, com muito talento na equipe. Acho que isso é bom e poder transmitir um pouquinho da minha experiência também, acho que é muito bom. Em casa passou bastante experiência, né? Tem dois filhos que também estão no esporte, que é o Marco e a Martina e a Grael. A Martina e a Grael, junto com a Cayena Kunze, foram eleitas as melhores atletas de 2014, né? Muito orgulho ter dois filhos seguindo os mesmos passos. A Martina e a Cayena tiveram um ano muito bom em 2013 e melhor ainda ano passado, onde conquistaram, inclusive, o Campeonato Mundial e a maioria dos campeonatos que disputaram. Com isso, sendo eleitas as velejadoras do ano pela Federação Internacional, as atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico. E o Marco, numa classe muito competitiva, a mesma classe da Martina e da Cayena, só que a dele já é olímpica desde Sydney e a parte feminina, que é o FX, está entrando agora para o Rio de 2016. Então, no lado feminino, é uma classe nova, onde está todo mundo evoluindo junto. Já na parte masculina, é uma classe onde tem muita gente com muita experiência, mas difícil chegar no topo. Mas as duas equipes brasileiras vêm progredindo bastante, especialmente nesse final de ano passado. Começaram já o ano de 2015 também com bons resultados. E a gente teve um bom resultado agora na Copa do Mundo lá em Miami também, com sete equipes indo para a regata final, para a regata da medalha. E conseguimos apenas uma medalha, com a Martina e a Cayena, mas eu acho que o potencial está ali. A gente tem que lapidar um pouquinho mais. E o que você falasse do projeto Grael, que está completando esse ano 17 anos, né? Quantas crianças já passaram por esse projeto? Exatamente onde a gente está aqui, né? São 17 anos trabalhando aqui e dando oportunidade a crianças não somente de velejar, mas de ter contato com profissões e atividades ligadas à náutica. Vamos falar de Jogos Olímpicos de 2016. Ano passado tivemos nosso primeiro evento teste e estamos perto de ter mais um, né? Como é que estão os preparativos para esse próximo? Vai ter alguma diferença com relação do ano passado para esse ano? Tem, tem uma diferença bastante grande. O último foi organizado pela CB Vela, com o apoio da Federação Internacional. Esse ano já é organizado pela Rio 2016 junto com a Federação Internacional de Vela. E o ano passado é um campeonato mais aberto, com dois representantes por país. Mais países mandam representantes porque eles ainda estão vendo quem tem condições de disputar os jogos. 2015 é já a véspera dos jogos. É um por país somente. E já só mandam representantes os países que acham que tem condição de disputar. Então, é um evento menos barcos, mais seletivo, mais parecido com os Jogos Olímpicos. Não tem como a gente falar de Jogos Olímpicos sem falar da sujeira da Bahia de Guanabara. O que você me diria dessa frase que a nossa vela poderá ser definida pelo lixo? É, isso pode eventualmente acontecer, o que seria um desastre. No evento teste de 2014, as condições acabaram sendo razoáveis. A gente teve uma conjunção de fatores positivos. Teve muito pouca chuva. Teve pouca amplitude de marés. Teve ventos dos quadrantes melhores. Acho que isso tudo ajudou a gente a ter bastante menos lixo flutuante, que é um dos principais problemas que nós temos. E a própria qualidade da água estava melhor do que o normal. O problema é que os estrangeiros estão aqui não só durante o evento teste. Eles estão aqui já desde 2013, treinando e tentando se adaptar às condições da raia. E a Federação Internacional, devido às condições normais da raia serem bastante ruins, eles já estão falando de fazer mais competições fora da Bahia, menos competições dentro da Bahia, o que para a gente não é o ideal. Transferir as competições de vela de 2016 para outro lugar, como foi falado, Búzios, não seria uma boa opção? A melhor opção é a gente despoluir a Bahia de Guanabara. Dentro da candidatura do Rio de Janeiro, estava que todos os esportes seriam na cidade do Rio de Janeiro. Então, mudar isso agora, em cima, faltando um ano, acho que não faz mais sentido. Agora, ainda há uma série de medidas que podem ser tomadas daqui até lá, que vão amenizar muito o problema, principalmente o problema do lixo. São medidas paliativas, as eco-barreiras nos canais, nos rios. Não é uma medida definitiva. A medida definitiva é a educação, a coleta do lixo da maneira correta, e não você fazer barreiras e o pessoal continuar jogando lixo nos rios. E você tem os barcos que catam o lixo flutuante próximo à raia. Mas é muito difícil, porque nem tudo está flutuando na superfície, alguma coisa fica semi-submersa, não se vê fácil. Muito mais podia ter sido feito de 2009 para cá, quando o Rio ganhou a candidatura. Não se fez tudo aquilo que se podia fazer. E agora falta muito pouco tempo, é difícil de fazer muita coisa. A promessa de se poluir 100%, a gente já sabe que já caiu por terra. Foi feito num momento de euforia. Mas ainda há muito o que se fazer até 2016. Do jeito que está, não daria para competir. Daria? Bom, a gente compete nessas condições. Mas é horrível você competir assim nos Jogos Olímpicos. Então, isso vai fazer, vai trazer uma imagem muito negativa para a gente. Então, eu acho que em relação ao lixo em si, que é o problema para a vela mais sério, eu acho que muito se pode fazer ainda até 2016. Esse é o desafio, a gente fazer o melhor possível para os Jogos, mas também aproveitar e ter o compromisso e colocar as metas de ter a Bahia num estado aceitável em um determinado prazo de tempo. Até que ponto esse lixo flutuante pode atrapalhar os atletas? O lixo flutuante, principalmente sacos plásticos de tamanho maior, eles impactam de maneira notável no desempenho do barco. Os barcos são sensíveis e um plástico grande agarrado lá no leme de uma embarcação, por exemplo, pode fazer uma diminuição da performance suficiente para alguém perder a regata. Então, a gente não pode ter o risco das regatas serem decididas por quem pegou lixo, por quem não pegou. Então, é uma coisa que seria um vexame total. E as nossas promessas? Em quem você aposta para 2016? Você aposta já em número de medalhas na vela? A vela sempre nos dá medalha, né? Quantas medalhas? Nem sempre, mas a vela tem uma boa tradição de trazer medalhas. É o que a gente procura manter, essa tradição de trazer medalhas. Quantas? É muito difícil da gente precisar, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para ter o maior número de classes em condições de disputar medalhas. Obviamente, o Brasil vai, como o país sede, disputar todas as classes. São dez classes. Algumas, eu acho que dificilmente a gente teria medalhas. Mas, por exemplo, na Copa do Mundo em Miami, a gente tinha sete brasileiros na disputa da regata final. Isso aí é um ótimo sinal. Nós temos três campeões mundiais neste ciclo olímpico, né? No Laser, no FX e no FIM. Três classes diferentes. Então, também é um ótimo sinal. A gente tem evolução muito boa em algumas classes, né? A prancha feminina, o 49er, o FX, que já entrou no começo da classe. É uma classe nova, mas que o Brasil entrou super bem. E outras classes onde a gente tem que melhorar um pouquinho. Eu acho que são pouquíssimos os países que são competitivos em todas as classes. E conosco não é diferente. Quais nomes, assim? Você daria um nome, assim, que você acha que vão nos surpreender em 2016? A gente tem, obviamente, um atleta do nível do Robert, com a experiência do Robert, com cinco medalhas já conquistadas. Foi campeão mundial há dois anos, no retorno dele para a classe laser. E eu acho que o Robert, até pelo retrospecto dele na classe laser, onde já foi campeão mundial mais de dez vezes, ele é sempre um dos favoritos a qualquer regata que ele vai disputar. Então, a gente tem aí uma turma jovem chegando com muita força. E o melhor que a gente faz é dar as melhores condições para eles de se prepararem da maneira adequada. E quem serão nossos principais adversários em 2016? Os principais adversários, eu acho que são os britânicos. Nós temos muitos adversários fortes. A Holanda tem uma equipe forte. A Alemanha tem uma equipe forte. A Nova Zelândia tem uma equipe forte. Os americanos têm sempre classes onde são muito fortes também. Você está do outro lado, como treinador-chefe. Mas dá vontade de competir? Vendo tudo isso acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? É. Vontade sempre dá. Sempre dá. Mas já tive... Seria um sonho? Já tive o meu ciclo na Vela Olímpica e agora estou em uma outra função. Está feliz com essa função? Estou. Estou feliz de poder dar... Muito trabalho? Dar uma contribuição. Muito trabalho. Um pouquinho melhor agora. O começo foi difícil. A gente estava bastante desorganizado. Eu acho que agora as coisas já estão um pouquinho mais nos trilhos. Mas ainda há muito o que se fazer, principalmente pensando no futuro. Para a gente encerrar, você está confiante que 2016 vai ser um sucesso, principalmente na competição de vela? Eu estou confiante de a gente ter um bom desempenho na vela. A experiência é a gente manter a nossa tradição de trazer medalhas. Se for no plural, melhor. Torbio, é um prazer imenso falar com você aqui no estádio. E muito sucesso aí até 2016. Sei que você vai ter muito trabalho pela frente, mas a gente vai acompanhar de perto tudo isso. E desejamos tudo de bom e muito sucesso para você e para a nossa vela. Muito obrigado.